No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Ikea The Coworker. Vamos estar entrando nesse primeiro mapa aqui. Então pessoal, entrando aqui nesse mapa, a gente vai subir aqui essa escada rolante e aqui estão os itens que a gente pode pegar. O primeiro que é esse chapéu, ele atualmente tá fora de estoque, mas no dia 9 de julho ele vai ter mais. Dependendo do dia, pessoal, você tem que ver ali quando vai ter mais estoque. Geralmente às 3h a 1h da tarde. Hoje encontrei uma seguidora aqui no canal, então já bora mandar um oizinho pra ela. E agora, pessoal, pra gente pegar o item, tudo que a gente precisa fazer é vir aqui, ó, falar com esse bonequinho e clicar no E. Então, pessoal, eu já tô no level 4, mas você vai ter que chegar no level 4, tá? E pra isso você vai ter que trabalhar aqui nessa parte. Você vai começar primeiramente vindo aqui e clicar no Coworker. E aí você vai ter que começar a trabalhar e você vai perceber que conforme você vai fazendo as atividades, você vai aumentando ali o seu XP, tá vendo? Pra desbloquear a cozinha você precisa estar no level 2. E aí depois que você chegar no level 2, você vai vir aqui e vai estar clicando nesse círculo. E aí você vai começar a atender as pessoas. Esse daqui é o que dá mais dinheirinho. E aí quando você chegar no level 4, você vai vir pra próxima, que seria o lá de trás, que é essa parte aqui. Você vai clicar aqui no Ezinho e vai estar trabalhando aqui. E aí depois que você trabalhar aqui pelo menos uma vez, você vai conseguir estar voltando nessa partezinha bem aqui da casinha. E aí vai estar desbloqueando esse item bem aqui. Pros outros itens, pessoal, eu não sei se vai ser os mesmos desafios. Mas pode ser, pessoal, que ele peça pra você chegar em um nível específico. Ou até mesmo fazer aqui os desafios do showroom. O mapa se chama The Animals Adventure World. O mapa é esse primeiro bem aqui. Pessoal, clicando aqui na parte dessa setinha, você vai procurar pelo Head Cap Running. E aqui você vai ver o seu item. Só que pra pegar ele, você precisa de coletar o total de 10 mil desses negocinhos aqui. Então tudo que você tem que fazer é começar a correr no mapa pra conseguir pegar. Lembrando que ele tem uma quantidade máxima ali de estoque, eu não sei exatamente quanto que é. Então entra aí no mapa pra ver se ele ainda está disponível. Se ele tiver, você ainda vai conseguir estar pegando. E, pessoal, eu vou estar voltando lá pro início pra mostrar pra vocês aonde fica o item. Ele fica exatamente aqui, ó. O UGC. E aí você consegue clicar em Render pra estar coletando assim que você pegar a quantidade necessária de pontos. Próximo mapa se chama Free UGC Spinner. Vamos estar entrando neste mapa bem aqui. Só que se a gente vir aqui na parte do Spinner, a gente vai conferir todos os itens. Olhando aqui, pessoal, você vai conseguir ver os itens. Só que, sério, gente, os itens desse mapa são extremamente lindos. Vale muito, muito a pena a gente tentar pegar. Olhem só que lindos. Temos primeiramente esse daqui, que seria uma cabecinha. Temos essa coroa super top dark. Temos uma face. O último item, que é uma mochila de ursinho. Sério, gente, não vai falar que essa mochila é a coisa mais fofa. E pra pegar eles, tudo que você tem que fazer é rodar essa roleta. Você ganha uma rodadinha a cada um minuto, quase dois minutinhos, que você vai ficar no mapa. Se cair no X, significa que você não ganhou nada. Se cair na roleta, significa que você ganhou mais uma rodada. E se cair no item, você ganha o item. E também, pra acelerar o seu processo, você tem as quests. Todas essas quests, você ganha uma quantidade de rodadas na roleta. Por exemplo, se você ficar uma hora no mapa, você ganha 15 rodadas na roleta. Então, pessoal, esse daqui é o item. Uma mochilinha de costas super fofa. Esse daqui é um dos outros itens que você consegue no mapa. Vamos agora para o mapa, que se chama AFK4UGC. Vamos entrar neste mapa aqui. Para ganhar o item nesse mapa, primeiramente, a gente vai ver aqui, olha. São vários itens bem bonitinhos. Temos cabelinhos, ruivos, tocas. Essa batata frita, tem muito, gente. Olhem só a quantidade que tem. E pra você conseguir pegar esses itens, você precisa acumular uma quantidade de pontos, tá? Só que esses pontos, galera, você vai convertendo conforme você fica dentro do mapa. Só que esse mapa é diferente dos outros de esperar normal. Você consegue perceber que tem a opção de steal, que seria roubar, pessoal. Ou seja, você consegue pegar os pontos de outros jogadores. Por exemplo, se alguém quiser pegar o ponto dessa menina aqui, ó, que tem quase 30 mil, você conseguiria. O mapa, pessoal, se chama Burritos Builder. Vamos entrar neste mapa bem aqui, pessoal. Assim que você entrar no mapa, você vai vir nessa direção desse Mexican Grill. Entrando aqui, pessoal, você vai ver até algumas pessoas aqui. Um carinha, onde você consegue clicar no ezinho. Clicando aqui, pessoal, você vai colocar e ele vai explicar como funciona o minigame. É só clicar aqui no botão do Play. Então, pessoal, tudo que a gente precisa fazer é tá fazendo o burrito do jeito que a pessoa pedir. Colocando os ingredientes certinho. Então, tudo que ele for pedindo, você vai colocando ali no seu burrito. Depois que você colocar, tudo que você vai fazer é fechar o burrito. E aí, você vai partir pra próxima pessoa. E aqui em cima já conta como um burrito. E aí, pessoal, você tem que pegar uma quantidade de burritos necessária pra cada item. Eu vou tá saindo aqui só pra mostrar pra vocês. Vai dar game over. E vai aparecer aqui, pessoal, uma telinha com todos os itens. E a quantidade de burritos que você precisa fazer. Pra pegar esse é 5. Esse daqui é 10. Esse é 15. 20, 25, 30 e 35. E esse daqui, pessoal, inclusive, é um cabelo grátis. E aí, depois que você conseguir todos neles, você vai tá saindo bem aqui. Depois que você fizer o total de 35 burritos direto, tá, pessoal? Ele não é acumulativo. Você tem que fazer 35 burritos em uma jogada só. Você vai vir na opção de roupas. E vai clicar na opção do claim. E aí, você vai clicar em claim, claim, claim. E todos você vai colocar o claim. Depois disso, vai aparecer aqui a opção do bandage. Como eu já tenho todos eles, não apareceu pra mim o bandage. E aqui, pessoal, são alguns dos itens. A blusinha, o colar, esse óculos, essa bandana e o cabelo. Eu consegui pegar dentro do mapa.